Lembrando de você, Garcia! Ali, ó! Ó, tá vendo ali? Tá vendo? Lembramos de você! Olha o Cunhac Presidente com esse frio que tá, cara! Esse sobrou ali, Ney! É, tem meia garrafa lá! Entendeu? Ó, aquela taça ali tá boa, hein! Taça de cristal! Taça de cristal! É bom pra dar um pau! Fala um oizinho aí pro Garcia! Oi Garcia! Tá com frio? Tá com frio, safado! Não, ele foi batizar a molecada lá, os piazinhos lá! Sem teto! Viadinho? Bora, Ney! Bora, Ney! Bora, Ney! Partiu, partiu, partiu! Deixa eu desligar! Deixa eu desligar, deixa eu desligar!